Piranhona, safada, cachorra, vadia, do jeito que nós gosta Vem assim mesmo, piranhona Vem, piranhona, vem Vem, piranhona, vem Vem assim, piranha Vem, piranhona Ei, DJ Igor, fez curso, cachorro Pela Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só faz o cegar quando esfolar o meu cacete Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede Doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede Doida pra tomar Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só faz o cegar quando esfolar o meu cacete Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede Doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede Que tesão é esse? Doida pra tomar E aí? 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 Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só faz o cegar com a desforrar o meu cacete Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede Doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede Doida pra tomar Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só faz o cegar com a desforrar o meu cacete Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede Doida pra tomar um leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede Doida pra tomar Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Márido 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 Márido